Ok, vamos pegar a reposição O pior que o mouse foi totalmente não intencional, só deixei ele mesmo Porque desses carros sabemos que bisa pode parte a reposição Por isso vocês tiles se propõem a cura Sem digação Piça para assaltar! Ok attendant, tente na mão Nossa exército de minerador não vai fazer nada ali em cima Mas boa sorte Vamos lá Não é que eu quero me alcançar mesmo? Olha que coisa Tá bom, ele só tem infantaria e eu tenho 4 baterias de foguetes A gente resolve isso rápido De certa forma, positivo, espero Ok Estamos prontos Ok Nós estamos prontos Sigmar, show us I, Oryx, Roth Chega mais, amiguinhos, se aproxima Aqui até errando não acertou Você é artílera, nós somos Sigmar S E, C, R, E, E, Oryx SIGMAR comandos! SIGMAR comandos! SIGMAR comandos! SIGMAR comandos para Heldenhammer! Achei que os caras iam matar os papilogo antes de eu precisar sair. Seja os caras! SIGMAR comandos! Achei que os caras iam matar! SIGMAR comandos! 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 Siga-se-se! O Boongar! Não é muito legal! Que coisa! Estou indo, velho! 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 Não, seria até que vai sair de esquerda andando, eu vou ficar surpreso. Não tem como! Sim, senhor, rapidamente! Traga carnage! Sim, senhor, rapidamente! Entendi nada! Rexcord, knights! Sim, senhor, rapidamente! O cara morreu! Esse cara está morto, simplesmente! Onde ele foi parar, mano? O cara foi para a série do Stranger Things, velho! Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer! Mano, ele vai aparecer do meu lado daqui a pouco, tenho certeza! Olha ele aqui! Oxi! Pode isso, produção? Não! 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 Manoviando! Rexcord! Rexcord! Sigma Colts! Rexcord Knights! Rexcord Knights! Yankal Varese! Para Brands! Sexo Colts! Os campeões dos salteadores são um pouquinho ignorantes. Rexcord! Others camisas vão voar! Canons de zegar! Apeis da caixa! Apeis da caixa! Pelo resgatão! Filipas para owell! Rexcord Knights! Vamos lá! 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 É! Quase que a gente perde pros homens peixe aqui! Táticas infalíveis aqui apenas! Sinistro! Agora até mesmo o cavaleiro está embaixo d'água Olha lá O que está acontecendo aqui Olha lá O arrebatamento no arscano O que foi isso? Gente, eu vou embora daqui, tchau Está doido esse mapa aqui, amaldiçoado Vamos pegar a reposição aqui Esse cara está perseguindo a gente fazendo uns 5 turnos Não conseguiu nada Eu tinha liberado tanta coisa em Norsk já Tem que retomar tudo de novo Olha o líder de Albion como vem Nunca critiquei E aí E aí E aí E aí E aí Me dê força, até o mercado. Possivelmente ele também tocou as desolações de Nagasha, né? A glória do Sigmar está em você. O instrumento do Sigmar. Próximo! Próximo, Sr. Sigmar! Você vai! Próximo para servir. Eu sirvo o Heldenhamer. Tem Bastião da Fé aí, aqui... Mais vida... E defesa corpo a corpo. Sempre vigilante! Você vai botar contra o Skaven para o exército. Você tem que botar muito bom! Ainda mais considerando que a gente acabou de começar a brigar com o Skaven. Bom, aqui... Eu não sei por que eles não atacaram. Mas eu faço isso, qualquer coisa. O Imparável segue o Imparável. O Império! Para a batalha... Eu vou marshalar os homens. Com o Comet! O que o Império pediu? Isso aqui é interessante, hein? O Arsenal de Valmir Von Halkov. Como seu pai, antes dele, Valmir Von Halkov passou sua vida lutando contra bandos de guerra do caos. Saqueadores norscanos e orcs saqueadores. Sem mencionar os bandidos que vêm de Kislevi. Até mesmo seu... Até mesmo seu próprio reino não é totalmente seguro. Porque as florestas e montanhas estão cheios de renegados, uma esfera, trolls gigantes e incontáveis outros inimigos. Valmir Von Halkov é um senhor de guerra durão, que está em constante vigilância para proteger as suas fronteiras do norte do Império por muitos anos. Valmir é casado com Ivana e ele tem dois filhos legítimos, Oleg Von Halkov e Vasily Von Halkov. Contra com ele mais três, vão ganhar o arco do dragão. Força da arma mais 15% ao lutar contra guerreiros do caos, demores do caos, anões do caos e norscan para exército na província. Bons contra unidades grandes mais 15% para exército na província e capacidade de recuperamento local mais dois. Bom esse daqui também. Muito bom. Para as províncias. Se isso terminar de ser feito vai ser muito bom para brigar contra a galerinha aqui do Azazel. Bom, a saga de Júlio César para fugir daqui continua. O Exército do Belacor com certeza é isso você não aguenta. Então, sai fora. Bismarck. Descobre isso aqui. Só o Corno me demanda Um... Só mais um turn para ele ficar pronto. Então, eu estou esperando a maguinha. Parque suas palavras mortais. Vem a caixa da nação. Sim, meu senhor. Vou fortificar um pouco embaixo naquela situação. Tá difícil. Para as províncias. Pô, não vai rolar a gente atacar esse cara aqui. É muito canhão, velho. Nada, é 11 canhão os dois exércitos juntos. Esse canhão é um tanque ainda, é pra caralho, velho. É, aqui a gente tem muralha já, qualquer coisa que eles atacarem, né. Eu acho que vou ficar aqui ainda. Aqui pode colocar grande fogo da alma. Panterlinha. Ficar acampado aqui. Talvez o cara finalize aí. Rapaz, aqui eu não alcanço mesmo. Você pode ir pra Uffemburgo, São Jorge. Minha caravana está aqui calmamente passeando até Beschaffen, através da rota do rio. Confia. Tem uma ferramenta. Acabar com pelo menos uma das invasões aqui. Achei o cara finalize lá em casa. Olha só. Certo para as ferramenta. Vem! Não me faça com... Achei o cara finalize. Achei o cara finalize. Achei o cara finalize. Vai! Achei o cara finalize. Ok, vamos... Nossa, o Reforçado é bem longe, hein? Vamos atacar... Pode ser daqui mesmo, viu? Abraça suas armas! Acredita! Pegue a terra! Guardado! Com velocidade! Pronto para esmeralhar! Pegue a terra! Vai ser feito! Pronto para a guerra! Fire! Pegue a terra! Acho que é melhor quebrar a muralha aqui do fio para o portão. Pegue-se rapidamente! O Imperador está lutando! O Imperador está lutando! O Imperador está lutando! Os reis guardados estão procurando inimigos! Os reis guardados vão para o poder! Lá? Um vício vai para a guerra! Vamos! Beleza a guerra! Vamos! Vamos! A vitória vai ser usado! Próximo marcha! Como escarred! Como escarred knights! Por Ulrich Ruff! Nós somos Cidbar's heirs! Sim, senhor! Próximamente! Próximo marcha! Próximo marcha! Esse bicho é ignorante! Pessoa! Para amigos! Tão quebradas de Israel paraós elércão! Livre o pessoal! Pro AWOL! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Não! Não! Precisa o que? Eles são os Escolhidos! Eles são os Nós somos a Sigma! Escolhido! Escolhido! Escolhido é foda de quebrar um. Escolhido é foda de quebrar um. Escolhido é foda de quebrar um. Muita-feira! Anjos! Escolhido! 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 Amém! Estou comparado! É isso! Eu vou sair fora, vou lembrar muito para enfrentar vocês. Descobre-se rapidamente! Descobre-se! Traga isso! Formação, marcha! Vai, o Emperor's will! Vai, o Emperor's will! Mind that tank of the way! We are Sigma's head! Our steeds are restless! Quick, march! Ready! Moving out! Ready for war! We are Sigma's head! I channel fire! Moving out! The Empire endures! Get them! Cavalry ready! Quick, march! Whoa! Quick, march! Here's General! Slides into battle! Ready to serve! To battle! Chaos, guys! Ready! To battle! We await your orders! Death to death! Death to death! The victory! Don't turn it over! The Empire! Agora acabou-se! Tomei um tirambaço nas costas, hein? Sir, Sigma calls By Go Maraz The ground creaks It is war By Oryx Fight done We are in peril, kill them The winds glow hot Attack Sigma He is so close No For the outcry For him We are Sigma's head Moving now Sir He is so close He is so close O que é difícil? Nós somos o SIGMA! Apenas as armas! Palmeiras! Nós somos o SIGMA! Preciso! Target e fire! Vamos lá! Vai para o Leino que está perigoso! 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 Vai para o Leino! Vai para o Leino que está perigoso! 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 Ordem do Sol Ardente! Procure a sua cabeça do inimigo e ataque com força sem limite! Faça isso em todas as coisas! Vai para o Leino que está perigoso! Vai para o Leino que está perigoso! E o Leino que está perigoso! E o Leino que está perigoso! Vai para o Leino que está perigoso! E 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 o Leino que está perigoso ao Leino que está perigoso! Vou colocar aqui a perdição de God O que eu lembro que já tinha ali disso aqui Na primeira linha do tempo Aqui Qual cavaleiro eu vou botar no seu exército Que eu não usei ainda, deixa eu ver aqui Você é um gridmaster, né Rex guarda, vai bufar Rex guarda no geral Do sol eu já tenho Dos moors, acho que eu não tenho Do lobo, eu não tenho do lobo Na verdade eu não vou fazer nada porque eu não tenho dinheiro Acabou-se Inclusive eu preciso deixar a minha linha em level 5 Pra liberar os cavaleiros mesmo Então fora isso eu não tenho que me chamar ninguém Vamos lá ver o que o caos me aguarda Ah, aqui tem o que eu posso fazer E aí E aí Ele Vou ter que fazer uma manobra incrível para derrotar a Faxelos Carbrandt, porque aqui tem aquele herói que está bugado na capital dele, né? Eu vou ter que talvez fazer paz, comprar a capital, aí depois ele clara guerra de novo e pegar a última cidade dele, ele está do lado. Talvez dê certo, acho que não vai dar para comprar a capital, senão vai ser complicado, tem que ficar segurando os Carbrandt o tempo inteiro ali dentro. Vem então, só o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo de verdade ou não. Vamos lá, Tyrion, quero ver, hein? Ok, atacou, perdeu. Primeiro ataque, o cara perdeu. Primeiro ataque, o cara perdeu. Primeiro ataque, o cara perdeu. Olha... ingen tremendo... вcwcwcwcwcwcwcwcwcwc! De Buenas, o poeta recupera, o importante é tirar as cidades fortes dele, ele está recrutando a unidade level sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Invasão chegou Deu nem tempo dos caras ficarem fortes A CIDADE NO BRASIL 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 4 full stack de uma esfera chegando. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This will bOLst aloud The nation I will marshal the men On March What does the emperor bid? Pick up the pace Raise Sigma to strengthen the empire E você pode vir aqui por cima. Agora? Sigmarite Archelector, aqui para servir. Eu vou treinar o passe de você. Sigmar está nos comprometido. Dos Ocultos. Para as províncias. Um... O que o imperador pediu? Que ordem? Que ordem? Que ordem? Como esse cara tem um Preyton no exército? Tentei entender até agora Aquele quarto bicho ali Boa O Boris é muito brabo Ainda tem o Kugaf O Kugaf tá regaçando Na montanha O Kugaf O Kugaf Tudo verde Vou parar de elogiar ele Eu fui elogiar Começou a perder Mas a Larry veio Nem que seja Nem que seja um combate Sem problemas Acabei de pegar a cidade mesmo Boa O Kugaf Ele perdeu muito tempo Ficando pilhando ali A penúltima cidade do Snitch Vai destruir ele logo Aí o Willett chegou ali Não tinha resistência nenhuma Essa mania que a máquina tem de ficar pilhando Todo turno ao invés de ocupar a parada Logo pra destruir a facção E aí 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 Caraca O Arkham já montou O technologies sério de 2 turnos Salve E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem como te ajudar aqui, amigão, guarda só machucado. Só lamento. Ah, ele foi pra esquerda, mano. Tinha deixado o deserto prontinho pra pegar ele ali se ele fosse pra Nord, hein. A CIDADE NO BRASIL O Eidin caiu, certeza Se não cair com todos esses Earths que estão indo aí Caralho gente, calma, já não tá bom Jogou 80 Earths na capital e não quis pegar É, se fosse um só, dá pra resolver automático Mas dois não vai rolar não Só se eu conseguir trazer o outro carinha ali Vai ser três? Não, só dois Não, só dois não vai rolar não Esses meus vassalugros estão comendo e dormindo aparentemente Tchau 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 Ok Mas o pior que eu tô pensando aqui Acho que o Willith, não O Transmorph deve participar da invasão também Por isso que ele tá com um monte de campamento Na minha cidade Estou pensando aqui, né Se ele participar, fodeu, porque ele tá no meio do império E eu não faço ideia, né Eu sei onde ele tá agora, mas quantas exerção Não sei Não sei o que ele tá no meio do império Caravana concluída, boa Beleza, mas eu vou salvar aqui agora Que por hoje já está ótimo Eu sei o que ele tá no meio do império Eu sei o que ele tá no meio do império Eu sei o que ele tá no meio do império Eu sei o que ele tá no meio do império